E aí macho velho, boa noite Tá manjado aqui, ó Ó, vou virar a câmera Aí, ó Estamos aqui, ó Olha lá Olha lá Milhão, Danciana Tamo organizando, ó Olha Tamo fazendo Um atrack aqui, ó Tamo num camp aqui, 90km de De Salvador Pegamos aqui, tem energia Ó Só pra você dar uma olhadinha rapidinho Ó Tá escurinho, não dá pra ver muito não Mas dá pra Olha Tá armando a cama já Tá armada já Quase armada Tá tudo no jeitinho Hoje vamos ver se a gente consegue dormir um pouquinho, né, velho? Porque ontem Essa noite passada não dormiu nada Aí aqui tem energia Aí nós estamos Já ajeitando pra ligar o ventilador aqui Tem um motorhome só lá no fundão, tá vendo lá, ó Aquela luzinha lá Tchau 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 Obrigado.